Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Pode ser que eu perca o ônibus. Que eu esqueça a carteira. E pode ser que isso não faça a menor diferença. Pode ser que amanhã eu conheça duas, dez ou até cem pessoas. Pode ser que eu conheça uma só. Pode ser que eu não volte pra casa. Talvez nunca mais. Pode ser que de repente eu invente o emprego dos sonhos. E pode ser que eu acorde. Essas são as coisas que eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Bem galera, tudo fica muito melhor.